Eram por volta das 22 horas e 30 minutos quando a guarnição da Polícia Militar e Corpo de Bombeiros foram acionados para atender uma ocorrência de acidente de trânsito na linha 5, sentido ao município de Ministro André Aza. Rapidamente, as equipes policiais e socorristas se dirigiram ao local, onde se depararam com a cena estarecedora. Parecia mais uma cena de filme, estilhaços dos veículos envolvidos, espalhados pela pista e pedaços do corpo da vítima que veio a óbito. A princípio, informações de testemunhas que estavam no local, que o condutor do veículo ia de Cacoal sentido André Aza. E nesse local aqui ele falou que vinham duas motos, duas motos pareadas, sentido Cacoal, de André Aza para Cacoal. E uma foi fazer a outra passagem e bateu de frente com o veículo aí e vindo a acontecer essa tragédia. De acordo com o boletim de ocorrência, os envolvidos no acidente seguiam sentido o contrário. As duas motocicletas, sentido a BR-364 e o veículo de passeio sentido a ministra André Aza. Quando em dado momento, a condutora da motocicleta Fã 150 perdeu o controle, invadiu a pista contrária e colidiu em cheio com o Siena. Ainda de acordo com as informações repassadas pela equipe da Polícia Militar e também por um técnico de enfermagem que acompanhou e prestou socorro a todas as vítimas, a mulher que veio a óbito no local aparentava estar grávida de aproximadamente dois ou três meses. Ela não resistiu à gravidade dos ferimentos e veio a óbito ainda no local. Duas motos vindo sentido a Cacoal e um carro sentido a André Aza. Praticamente os condutores, pelo depoimento de algumas testemunhas, os condutores estavam praticamente alcoolizados, os quatro. Um dos condutores estava vindo, as duas motocicletas estavam vindo pareadas. Aí uma das motocicletas saiu fora da pista para a pista contrária, onde colidiu frontalmente com um dos carros. A moça que colidiu frontalmente com o carro, ela aparentemente estava grávida de uns dois, três meses. Ela veio a óbito no local, infelizmente. Eu cheguei, assim que eu cheguei, eu fui prestar atendimento para ela. Mas só que não tinha o que fazer, fui prestar atendimento para o companheiro dela, que estava com a fatura exposta na perna, no braço e no pescoço. Foi encaminhado ao hospital Euro, ela, mais uma outra moça, que não identificamos, e um outro rapaz, ele fugiu do local. Escondeu a moto mais para cima, mas a polícia já encontrou a moto, mas não encontrou o rapaz. A motocicleta que seguia junto com a que colidiu no veículo de passeio, no momento do acidente não conseguiu desviar da gestante. E colidiu no corpo dela, que estava ao solo. O condutor da segunda motocicleta envolvida, fugiu do local sem prestar socorro. E devido a isso, o veículo foi encaminhado ao pátio da Seretran. A jovem foi identificada como Grediane Rosa Pinto Brum, que atualmente residia nas proximidades do local do acidente. Ela é ex-moradora do município de Ouro Preto do Oeste. Os outros envolvidos na tragédia foram encaminhados ao hospital Euro, onde receberam atendimentos médicos. A polícia militar realizou o isolamento do local até a chegada da perícia técnica, que realizou os trabalhos de praxe e liberou o corpo à funerária de plantão.